A exposição Pequena Distância ficará até o dia 19 de setembro na Galeria de Arte Luí de Chuamba, na Fundarte. Trata-se de um projeto conjunto, elaborado pelas artistas visuais Glauces de Moraes, Mariana Silva da Silva e Mariane Rotter. O foco das obras desenvolvidas transita pelas distâncias do corpo e seus entornos, pelas distâncias presentes, os próprios gestos e ato artístico, que é definido pelo alcance do corpo de cada artista. A Pequena Distância é uma exposição coletiva de três artistas, né? E a ideia da Pequena Distância é exatamente pensar nessa distância do corpo, na distância das coisas singelas e não nas grandes distâncias. Então a gente vê pela exposição que todos os trabalhos têm um pouco a ver com o corpo dos artistas e com o cotidiano dos artistas também. Mariana Silva pensa nas situações de contato, hora de seu corpo, hora de pessoas próximas, em que os mais sutis acontecimentos se dão nas pequenas distâncias. As três artistas têm essa coincidência de trabalharem com a fotografia, né? Apesar que tem um trabalho que é em vídeo e dois livros de artista, mas que são também fotografias, né? Então é interessante exatamente isso, que a fotografia tem essa capacidade de reunir esses momentos e essas cenas que são efêmeras, né? Só através da fotografia, por exemplo, eu poderia registrar a eletricidade dos cabelos, ou a eletricidade do atrito do balãozinho no corpo, né? Então esse que é o meu interesse nessa série aqui de fotografias. A artista Mariane Rotter, através de seu olhar para aquele que lhe é próximo, fez também um retrato dela mesma. Tira proveito da sua baixa estatura e registra seu cotidiano, seus lugares e seus amigos. Uma sequência de fotografias que evidencia o recorte de um ângulo inusitado, uma maneira de se reconhecer através do enquadramento do corpo do outro. Tem o meu ponto de vista, que é o título que eu dou para um trabalho que iniciou lá em 2006, na graduação, e que trata dessa questão da altura do meu olhar, ó, evidenciar aonde eu estou, que altura eu tenho, o que eu vejo, que as outras pessoas... Claro, cada um tem o seu ponto de vista de diversas maneiras, né? Mas é mostrar, de alguma maneira, o meu cotidiano, o meu olhar para a minha vida, para os meus amigos, para onde eu frequento, né? Essa questão de onde eu estou, o que eu faço no dia a dia.